E aí galera, beleza? E hoje eu tô aqui com um jogo diferente Que eu vi no anúncio, né? E eu baixei O nome do jogo é Turbo Mod Vamos ver como vai ser aí A nossa gameplay, né? Vou mostrar alguma coisa Pra vocês. Aqui nós estamos na nossa casa E também tem um personagem Aqui que nós controlamos. O jogo é do mundo Aberto. E lá fora nós temos Dois carros, né? Dois carros brasileiros E olha, bem da hora aqui na nossa casa Tem uns móveis aqui dentro da cama, né? Guarda-roupa Tem um notebook em cima da mesinha E tem uma escada aqui, né? Nossa casa é de dois andares Vai ter uma televisona aqui Televisão, nossa, televisão Falei errado, fui mal Tem uma televisão aqui E vamos lá em fora, né? Nossa casa não tem porta Não tem porta e fica aberto 24 horas E tá aqui nossos carros É um Celta e uma Saveiro Aquelas mais antigas, né? Saveiro Surf Os dois tem o mesmo ronco, infelizmente, né? Se era legal, se cada um tivesse Um ronco diferente E aqui nos botões nós temos como se agachar E também pular Que legal, né? E aqui também tem um botão Pra você entrar dentro do carro É um saltinho aí, todo tunado Tem jogo de roda Tem uns turbo aí também, né? Bem legal Aqui em cima tem a seta Você pode ligar a seta do carro Aí liguei, liguei o pisca-alerta Tem a luz da frente também, né? Dá pra ligar também E também tem como colocar a câmera de dentro, né? Achei bem legal isso E aqui dentro Temos o Nitro A seta aqui, né? Pra virar o carro Também temos o acelerador Freio Freio de mão Eu vou mudar a câmera aqui Deixar aqui em fora, né? Olha aí, que legal Tem até a câmera cinematográfica Eu achei bem da hora Então vamos lá, né? Eu vou mostrar o ronco pra vocês Até que eu achei bem da hora E vamos lá Com a câmera de dentro Que fica melhor O carro sai Sai com tudo do lugar, né? Na hora que nós Vamos trocar a marcha E sai um Um turbo ali Bem da hora Eita, batia aqui nos caras Tem até um trânsito Aqui na cidade, né? É uma cidade grande aqui Talvez foi inspirada Alguma cidade Aí do Brasil mesmo Tem até um ônibus Tudo brasileiro, na verdade Só que eu não sei Qual cidade que foi inspirada E pra um jogo Eu dei anúncio Que eu puxei de anúncio Puxei bem legal ainda Olha, tem até um gol quadrado Tem uma Brasília Um Uno Vou até dar uma olhada Aqui fora Esse aqui do carro É tudo carro brasileiro Que tem na rua Tem uns que eu não conheço Mas tem uma Brasília O que mais? Uma van aqui, né? As vans de entrega De escola, né? Também tem escola Leva os alunos, hein? Tem também de turismo Acho bem da hora E eu achei da hora O golzinho quadrado, cara Golzinho quadrado Da hora Diferente Então vamos voltar Para o nosso carro aqui, ó Amarré Nossa, sai Eita, sai do carro Sem querer Nossa, sacanou aqui Sacaneu o carro Sem querer, querendo Olha, ó Quase bateu ali No negócio ali Tem até uma ponta lá Não sei que ponta Que é aquela Vou lá Será que tem como Andar lá em cima? Vamos ver se tem como Vai ser bem louco Aqui da cabeça Ser bem atentado O carro É tunado, né? Ele sai Cantando o pneu aí É um Celta quatro portas Eu acho da hora até Pena que o Celta É apertado dentro Minha irmã tinha um Celta Aí eu andava de vez em quando, né? É apertadinho Que nem pra mim Que sou grande, né? Fica mais apertado Eita, ônibus Quase Tendo frente ao ônibus E pelo jeito Tem como vir aqui em cima Da ponte Essa ponte Que eu já vi Em algum lugar Uma foto De alguma cidade Eu não tô lembrado agora, né? E até que esse jogo aqui É bem feitinho Até agora não vi Nenhum bug, né? Ó, só o freio aqui É um pouco ruim, né? E aqui direto Tem uns relógios aqui, né? Do Turbo Já que o nome do jogo É Turbo Mod, né? Então tudo faz Referência ao nome mesmo, né? Não é Creek Bait Mas não, vamos ver Até onde que vai a cidade, né? Até que tô achando grande Aí bati num carro aqui Esse carro aqui Nunca vi no Brasil Sei lá se é brasileiro Acho que não é Mas tem ali a Brasília Aqui é brasileiro E carro também não sei Ah não, aquele era o Uno Se não me engano Tem mais alguns aqui, ó São o mesmo Vai ter até um quebra-mola aqui, ó Nossa, assim, ó Vamos ver Onde que vai ser solto aqui, né? Pegar um solto aqui Tem ninguém aqui Até umas pracas Vamos ver Quantos que o nosso carro pega Nossa, já tá em centipouco Isso daí, ó Caraca Vou até parar aqui, ó Pra contar de novo Vamos lá Acelera tudo Olha, troca muito rápido As marchas Pegou cem Centi vinte Nossa, não viu Que era a mola Meu Deus Perdi o controle do carro Mas vamos lá Vamos ver Quanto nosso carro pega Nosso celtinho De nada Não tem combustível ainda, né? Tem um reloginho ali Do combustível Mas não tem Não tem a ponteira ali Na verdade Não tem poço no jogo Até agora não vi Outro lombado Nossa, essa senhora Você vê da real Tá vascado ali Ah, tem uma barragem aqui, ó Beleza Vamos pegar aqui Esse lado Tem essa parte aqui Que não tem ninguém, né? Bem sozinho Bem deserto aqui, ó Olha, tem uma retona aqui Vamos lá Acelera tudo Só não vou bater Nesses placas, né? Porque elas não Não caem no chão Se você bater ali O carro para na hora São bem sólidas Nossa, tá no último ali O ponteiro Tá duzentos Meu Deus Nosso Corsinha Nossa, eu disse aí Corsinha Nosso celtinho Pegou duzentos Aí acabei batendo Mas eu vou voltar lá Vou pegar a saveira Agora já deu Nosso celtinho Agora eu vou pegar a saveira Infelizmente é o mesmo ronco, né? Que nem eu disse no começo Mas vamos lá Vou pegar a saveira Só para nós ver Como que está o interior dela, né? Eu não lembro De ter colocado Câmera dentro dela No teste, meu Que eu fiz sem gravar, né? Aí eu vou colocar agora Em primeiras mãos E Vamos ver como que é É vermelha Tem um jogo De roda também Infelizmente Eu acho que não tem É Loja para tunar Nossa saveira Nossos carros Nossos dois carros E não tem ainda Nessa loja Que o carro roda diferente A cor diferente, né? Vou colocar Ah, isso aí Sem querer de novo Ainda bem que o carro freia Sozinho Vamos lá Eu acabo meio confundindo ali O botão de Da câmera e E da porta Não sei porquê Agora sim É, o volante é da saveira surf E O interior da saveira aqui Também É diferente E como vocês podem ver O ronco é igual Calma aí Eu acho que essa saveira aqui Não é tão forte assim Que nem o saltinha Não é É, a mesma coisa Não muda quase nada Ah, eu esqueci de ativar o nitro Também, né? Esqueci de ativar o nitro, hein? Agora tirei Nossa senhora Tirei na curva aqui, ó Não tem freio que aguenta, né? Não tem freio Nossa Calma aí Eu gostaria daquela câmera Cinematográfica Vamos colocar nela Olha que da hora Dá pra fazer umas filmagens, hein? Nossa, olha Vou usar um cabelinho de pau aqui, ó Ô, louco E o carinha lá O personagem nosso Tá Tá retão lá no assento Aí, batiga Não é um gráfico tão legal assim, né? Mas É aceitável Tem um selvaí que É meio realista, né? Achei da hora esse jogo Eu não vi quando Foi a última vez que foi atualizado Mas na tela de load Tem lá Que é atualizado Toda sexta-feira, né? Eu não sei se isso É bem verdade, né? Porque os caras colocam Mas não fazem O que é prometido Mas eu vou dar uma olhada Depois lá Não vou falar nada, né? Vai que os caras Atualizem mesmo É bem legal, né? Vamos lá Ativar o nitro agora Com a câmera de fora Só que essa Vira não vira muito bem Nossa, olha Aí eu vou passar reto Vou bater no guardrail aqui, ó Vamos lá Nossa senhora Acho que eu já tô nos 200, né? Nossa, tô no último Que essa Vira Consegue, né? Tô no máximo, né? Nossa, passou voado Ai, bati na árvore aqui Bati na árvore grande Espero que venha mais carro Nesse jogo, né? Tipo um Gol, né? O que mais pode ser? Eu esqueci agora Pode ser uma Saveiro Quadrado Também é mais antigo, né? O Gol Quadrado Tinha bem legal Gol Bolinha Palio Mas tem um monte de carro aí Que podia estar no jogo também E eu achei bem legal Esse jogo Gostei dele Vou trazer a atualização dele Também em vídeos De atualização, né? Quando sair E... Esse aqui é um vídeo De teste, né? Só pra mostrar a vocês E vocês conhecerem o jogo Se vocês quiserem baixar aí, né? Nossa, passei reto Eita! Olha a metade Olha a metade Nossa! Só que não foi, né? Não deu certo Não deu certo a nossa metade aqui, ó É só um vídeo Só pra testar aí mesmo o jogo Pra mostrar pra vocês Conheceram o jogo É isso aí, galera Espero que tenham gostado Valeu, falei e fui! Tchau, tchau, tchau 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 Tchau!